O balcão onde vai a pia e o cooktop, como eu tinha desenhado estruturalmente ficou igual, mas eu mudei as posições, aqui não tem a parte superior, então você pode ver que essa parte aqui, depois, no projeto final, eu deixei dessa forma. Aqui você tem uma parte superior de vidro, aqui já é madeira, aqui você tem um porta-toalhas, aqui um outro espaço para guardar outros objetos e as gavetas. E aqui é o balcão onde vai a pia. E na lateral dele eu fiz o desenho, essa parte encaixa, ela fica escondida, ela encaixa no outro balcão. Aqui a porta, o porta-tempero e aqui é onde vai o botijão, nessa parte embutida que ele fica dentro da casa, não tem como colocar lá de fora. Então, basicamente, é você ter o desenho do seu projeto pronto, porque certamente você depois vai alterar. Aqui a parte superior, no qual eu fiz um lado com três portas na vertical e o outro eu não tenho aqui, mas seriam duas portas na horizontal, uma em cima da outra. Então, desenhar o seu projeto e aí depois, com as orientações necessárias em mãos, vamos você começar a fazer os cálculos, medidas, que eu não vou entrar no mérito, para você ter o seu projeto aí avançando, ok? Bom, uma vez que o desenho ficou pronto, você já fez o seu projeto, já fez o plano de corte, o próximo passo é levar isso até uma madeireira, não essas madeireiras antigas, mas essas que vêm de material para construção de móveis planejados, você vai entregar esse plano de corte para eles, eles vão te avaliar passo a passo a posição das madeiras, os desenhos, tudo que vai colocar fita de borda, você vai, inclusive, adicionar todas as peças, puxadores e tudo mais que você precisa no seu projeto e vai fechar o seu projeto. Eles vão entregar tudo cortado, e aí você vai aguardar. E o próximo passo é usar todo o seu desenho, aquilo que você estruturou, para identificar cada peça e começar a montagem do seu projeto. Então, é para essa parte que nós vamos passar agora. Para as marcas, para as marcas... Para as marcas, 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau